Eu sempre falo, nós procuramos ver pelos dois lados, a saúde está certa, a economia também está certa. Só tem um vilão na história que é o vírus, né? E quanto mais a gente ficar nesse pé de guerra, um puxa para um lado, um puxa para o outro, as pessoas sofrem pela saúde e as pessoas sofrem pela fome também aqui na nossa cidade. Então a gente tem que ter o bom senso de saber que as nossas decisões influenciam diretamente na vida de outras pessoas, né? Assim como a reabertura do comércio pode ou não influenciar na questão de um leve aumento, de um aumento novamente no número de casos. Isso daí o tempo irá dizer, mas a gente precisa ter coragem e ter sabedoria para dar o primeiro passo. A gente não pode ficar parado no tempo e esperar essa doença sumir do mundo, porque todos nós sabemos que isso não vai ser agora da noite para o dia.